Aí gosta de subir em pé de pó, é igual um gato, né? Vamos ver se essa aqui tá madura. Eita, não, tá de vez. O gato que você tá aí, ele é dessa aqui, ó. Tá tão bonita. Tá tão bonita. Essa de baixo. Tem umas que tem um cheiro forte, né? Tem. Já tá madura. Se essa aí tiver madura, não tem mais não, nem cantinho aí. Mas deixa ele bater nessa aí, essas. Vai aí nessas outras. Tem diversão que não passou, minha mudada. É, mas... Essa aqui é a madura. É, tá madura, né? Vai. Eita, rapaz, ó. Oi, aqui. Pera aí. Tá. Meio docinha. Chega, menino. Eita, raca... Olha aí, ó. Jaquinha bem madurinha. Jaca mole. Ela hoje. Oi? Muito docinha. Muito docinha. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.